Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Neste domingo teremos eleições. É um dos momentos mais importantes da nossa democracia. É quando iremos escolher quem irá governar nosso país e nosso estado. Também iremos escolher dois senadores candidatos a deputados federais e estaduais. Que irão compor a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. A Lagoa TV, desde cedo, quando abrirem as sessões eleitorais para votação, estará com a nossa reportagem na rua, acompanhando o desenvolvimento das eleições durante todo o dia. Em nosso estúdio, inúmeras personalidades políticas, comunitárias, lideranças sociais estarão presentes participando dos debates. Iremos acompanhar o desenvolvimento das pesquisas, a evolução das previsões, os debates que estão havendo a nível nacional e estadual, durante todo o dia, ao vivo, pela Lagoa TV. Acompanhe, assista, não perca. Se você quiser estar bem informado sobre tudo que estiver acontecendo durante o dia das eleições, acompanhe Lagoa Eleições. É neste domingo, cedo, desde o início da votação, estaremos no ar acompanhando todo o desenvolvimento do dia da democracia. Domingo, 7 de outubro, não perca. É dia de eleição, é dia de Lagoa Eleições.